E aí galera, beleza? Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com o Tuistão 2008 galera E também tamo aqui com um farol brabo pra ela, cara, um farolzão de LED com projetor galera E vamos instalar hoje nessa moto aqui, beleza? Vamos ver como é que é a instalação e galera vai ficar chique demais Mano, olha só como que a moto vai ficar galera Então, hoje, vou mostrar pra vocês como que faz a instalação, tá? Isso aqui galera, eu comprei no AliExpress, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui o link na descrição do vídeo, beleza? Caso quem quiser comprar aí Porém é o seguinte, eu comprei o par, tá? Eu comprei um anúncio que vende os dois e não vende só um separado, tá? E aí o que acontece? Como muita gente vai querer comprar um só Eu vou deixar pra vocês dois links aqui embaixo, tá? De dois anúncios Um que é o que eu comprei, que é o par, tá? Caso você queira comprar dois, você compra no mesmo anúncio que eu comprei E vou deixar outro anúncio pra vocês que vende apenas um farol desse, tá? Então, quem quiser comprar, vai tá tudo na descrição do vídeo, beleza? E também, não fui taxado, tá? Eu achei que eu poderia ser taxado, mas não Acabou não sendo taxado E chegou galera, muito rápido, cara Comprei isso aqui, acho que em 13 dias, parece Pelo que eu tava vendo Foi 13 dias, chegou já, tá? Então, foi muito rápido Vem direto da China isso aqui Então, hoje, bora instalar na moto Vamos ver como é que é Como que vai ficar, tá? Vamos ver se é fácil Ou é difícil, beleza? Então, bora lá Vou tirar aqui, galera E vou colocar na CG Porque senão eu vou acabar mexendo aqui E vai acabar caindo esse negócio, tá? Então, pra evitar de balançar ali e cair no chão Então, ó Aqui, ó Com uma chavezinha Philips, tá? Eu já soltei aqui Os dois parafusos, galera Eita, rapaz, caiu Cuidado pra não acontecer isso, galera Caiu aqui no paralama Olha só Tirar os dois E aí, cara Tirou os dois Você vai girar aqui, ó Já vai sair fora A parte da frente desse farol Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos ter que destravar Tem umas travinhas aqui Vamos ter que destravar Pra tirar essa parte do meio, beleza? Aí vai ficar só o arco dela Então, agora, bora destravar isso aqui E vamos colocar o farolzão novo Vocês vão ter que botar a chave aqui, ó E vou ter que forçar pro lado, tá? Eita, pega Não, onde vai parar, mano? Caraca, eu sabia que ia sair desse jeito, não Agora ferrou, cara Vou ter que ver Galera, meu negócio foi igual um míssil, cara Eu achei que... Porque da CG não tem tanta pressão assim, não Vou ter que achar agora que ia travir, galera E tome cuidado, viu? Na hora de tirar aqui, ó Pega aqui com bastante cuidado, viu? Pra não acabar acontecendo isso aí, viu? Aí, galera Olha só, cara, o negócio tem pressão, hein, mano? Tome cuidado, galera Olha aí, ó Tem que pegar aqui, ó E pegar com o dedo, mano Senão... Olha aí, ó Senão o negócio voa com tudo, cara Cê é louco? E tá aí, ó Já tirei aqui, galera, ó Aqui, ó Ele tem um pininho que vai bem aqui encaixado, ó Só você girar, tá? E aí você consegue tirar aqui, ó Aí, galera Saiu E bora colocar agora o frauzão aqui no arco, galera Pra gente poder fechar, travar ele aqui E... Colocar na moto, né? Instalar aqui, ó Vamos colocando de ladinho aqui, mano Um certo jeito, cara Vai dar um trabalho, viu, galera? Colocar isso aqui, mano Não vai ser muito fácil, não Mas... Vamos tentar aqui, ó Tentar encaixar por aqui, ó E aqui Depois vai sobrar só isso aqui, mano Vai dar um certo trabalho Mas... Vai ser o jeito, hein, cara Aí, galera Forcei um pouquinho aqui, ó Cara, tem que forçar Não tem jeito, tá? Senão ele não entra E olha aí Entrou Agora, galera, o que acontece? Como alinhar isso aqui, tá? Vou explicar pra vocês O farol Ele vai assim, ó Como vocês podem ver, ó O parafuso tá aqui embaixo, tá? E, se vocês forem notar Aqui em cima, ó Tem uma travinha aqui, ó E tem a partezinha que começa A bordinha aqui, ó Nessa partezinha que começa a bordinha É exatamente o meio, tá? Então é só você alinhar Por essa borda aqui, tá, galera? Olha lá Vamos alinhar aqui, ó E, galera, fica perfeito, mano Olha só Fica certinho aqui, ó Olha como que fica o farolzão Aí aqui, galera Essas letras aqui que tem, ó Você deixa bem alinhadinha aqui em cima, tá? Eu vou colocar na moto também, galera Pra gente ver Ó Se tá certinho ou não, cara É por aqui mesmo, ó Eu vou tá encaixando ali Qualquer coisa a gente solta E dá uma alinhadinha Mas, ó É basicamente isso aqui, ó Tira por base isso aqui, galera Tirou aqui por base, ó Deixou alinhadinha aqui Já era Aí, galera Vamos tentar travar agora Isso aqui, cara E pra travar, galera É o mesmo esquema, tá? Você coloca aqui, ó Agora, antes de colocar as outras E travar tudo O que eu vou fazer? Eu vou dar uma testada aqui, galera Pra ver se tá alinhado, tá? Eu vou colocar aqui, ó Pra gente ver como que vai ficar Se não ficar alinhado, galera A gente pega, solta E alinha tudinho, beleza? Aí, ó Aí, galera Coloquei o outro aqui, ó Outra travinha Aí, galera As travinhas tá aqui, ó Ficou dessa forma aqui Vamos ver se vai ficar boa desse jeito, tá? Agora, galera O que a gente vai fazer? Vamos instalar Aqui, ó A instalação é bem simples, galera Não tem muito segredo, tá? Isso aqui, ó Já vem praticamente pronto, galera É plug and play Aqui, galera Ele já é H4, tá? Então, ele é mesmo esquema daqui, tá? Mesma coisa Beleza? Mesmo plug aqui O mesmo encaixa, ó Você vem aqui, ó E encaixa ele, beleza? Agora, vamos testar, hein, galera Chegou a hora Bora Aí Rapaz, o bichão é forte, galera Olha só Tá cheio de marca de mão, ó Porque Tô mexendo aqui Não tem como, né? Mas olha só Cara, é forte o negócio, galera Ó, luz alta Luz baixa Vou dar aqui, ó Sinal de luz Então é o seguinte, galera Vocês viram aí que já ligou o farol Tá? Porque a gente conectou aqui Porém Ele tem também o DRL aqui Em volta, tá? Agora Eu vou ensinar vocês A fazer a ligação Do DRL, beleza? Então bora lá Vou mostrar pra vocês Como que é simples Como que é fácil Vamos precisar, galera De um pedacinho de fio, tá? Esse meu aqui é bem grande, tá? Eu vou depois estar cortando ele Mas Eu vou explicar pra vocês Como que funciona aqui, galera Aqui, galera É o seguinte Tem dois fios, galera Um vermelho E um verde O vermelho, ó Vamos ligar aqui Pra vocês verem como é que é, ó Vou ligar a chave, ó Ligou aqui o farol normal, beleza? Aí o que a gente vai fazer? Vamos ligar ele aqui, ó Junto Na ligação Do fio aqui, tá? O plug que a gente liga o farol aqui, ó Vamos colocar ele aqui em cima, ó Olha lá Encaixei aqui, galera, ó Nesse Conector de cima aqui Ele acende Laranja, tá? Porém Eu não curto Esse laranja Então O vermelho É o laranja, tá? Agora A gente vai ligar O que eu vou deixar ligado, galera Que é o verde, tá? O verde É o DRL, galera Vocês coloquem aqui, ó O fio, tá? Ó Vamos ligar aqui também, ó Pra vocês verem Ó, o mesmo lugar, tá? O mesmo lugar Só que agora com O fio verde, ó Ó lá Ligou o DRL, tá, galera? Então É só vocês fazerem Essa ligação, tá? Pegar aqui, ó Um fiozinho E ligar No verde E Colocar aqui, ó Tá? Junto Nesse plug de cima Não tem segredo Aí na hora que você ligar a moto Ele vai acender aqui O DRL Eu não curto Esse laranja, tá? Então por isso que eu vou deixar desligado Mas se vocês curtirem Vocês podem ligar também Tá, galera? Então Agora Eu vou cortar esse fio E vou ligar aqui E já Eu volto com vocês Então Eu vou dessa forma aqui, galera O plug original da moto Vai no plug original do farol, tá? Sem Sem novidades Dessa parte E aqui, ó Eu peguei até um fiozinho verde Que eu tinha ali, né? Achei um fiozinho verde Pra ficar a mesma cor aqui E olha só Conectei aqui no fio verde E Aqui em cima, ó Eu empurrei ele aqui, ó Travei ele aqui, tá? E olha só como é que fica, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Liguei, ó Agora O DRL acende Beleza? Olha aí, ó Como é que ficou Agora Eu vou fechar aqui, tá? E já volto com vocês Com tudo montado Tudo certinho E esse é O resultado final, galera Olha só Como que ficou Bora ligar aqui pra ver Olha lá Ligou Liga aqui Os dois do lado Esse de cima aqui E o DRL Quando dá luz alta, galera Olha só Liga o de baixo aqui Né? Luz alta O DRL apaga, tá? Porém Esse aqui continua ligado E ficou assim, ó Luz baixa Luz alta, galera O que vocês acharam? Mano Eu curti demais Olha só Eu dei uma limpadinha aqui Mas tá meio embaçado aqui ainda Tem que depois Dar uma limpadinha melhor Tá metendo a mão aqui e tal Então ficou meio Cheio de marca de mão, tá? Porém, galera Parece que ilumina muito bem, cara Olha só aqui na mão Parece que ilumina demais, cara Olha só A parede ele dá pra ver um pouquinho, tá? Porém Tem bastante claridade ainda Tem que esperar agora escurecer Pra gente ver Como que vai ficar a noite, tá? Aí eu faço o vídeo pra vocês Depois eu vou fazer um rolezinho noturno Pra vocês verem Como que ficou O resultado, tá? Vamos testar de noite Mas olha só, cara Como que ficou Vamos ligar a moto aqui pra ver Ó Moto ligada E tá aí, galera Ficou top demais Esse aqui eu vou guardar E ele tava bem feio mesmo Tava bem amarelo já, galera Olha só Tem bastante trincado também E agora Olha só Sai um desse aqui Pra esse, hein? Ficou top demais Cara, eu curti E vocês, galera? O que vocês acharam? Eu sei que vai ter Muita gente que vai gostar Vai achar da hora E tem muita gente Que não vai gostar também, tá? Então deixa aqui Nos comentários De vocês aqui embaixo Quero saber A opinião de vocês O que vocês acharam Do farol Do twistão, cara Então é isso aí Lançando aquele conteúdo Bravo pra vocês Beleza? Farolzão De LED Com projetor E tudo mais Farolzão Da Harley Davidson Tem Harley que usa Tem várias motos Que usa aí Enfim É top demais Eu curti Mas é isso aí, galera O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários Deixa também aqui Sugestões de vídeos, tá? Segue lá no Instagram E também no TikTok O link Tá tudo aqui na descrição Beleza? O link do produto também Vai tá na descrição Se vocês quiserem comprar Vai tá aqui na descrição também E é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreva Se for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar com a força E é isso, galera Deixa seu comentário aí Sua opinião Sua sugestão Valeu E até a próxima Fui